Meus amigos do esporte, gente boa do Piauí, do Maranhão e agora também do Ceará, prazerosamente boa tarde. Há umas duas semanas eu falei aqui dos árbitros do Piauí que estão fazendo sucesso nas categorias superiores da CBF, por exemplo, Série A, Série B, Série C, são três árbitros do Piauí que estão atuando muito bem lá fora. Agora eu tenho uma notícia muito importante, já que essa abertura vai trazer espaço para outros árbitros do Piauí, que a CBF, preste atenção que essa é uma notícia importante, a CBF e também a Federação Paulista de Futebol convocaram e convidaram quatro árbitros do Piauí recém-formados para fazer um estágio lá em Curitiba, no Paraná, para apitar a copinha no próximo ano lá em São Paulo, que é promovida todos os anos pela Federação Paulista de Futebol. Isso já é uma abertura para os nossos árbitros, aqueles que estavam esquecidos aqui em Teresina, aqui no Piauí, que agora estão aí aparecendo chances, oportunidades muito boas para que eles possam mostrar o seu talento, ou os seus talentos, no caso. E a gente espera que esses quatro árbitros que vão para lá, lá para Curitiba, passar esse estágio de alguns meses, que no ano que vem, no começo do ano, na Copinha, estejam apitando jogos importantes de grandes clubes do Brasil. É uma abertura para a arbitragem do Piauí, que está abrindo assim espaço para futuros jogos, para futuras convocações, inclusive da própria FIFA. Afinal de contas, talento não falta aos nossos árbitros. Um abraço, continue com o esporte na área, o esporte em todas as dimensões.